MÚSICA Nós estamos aqui hoje com a Flávia Teixeira uma das convidadas para o Portugendo 2014 e a gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória da Flávia e também sobre questões relativas a como que as questões transexuais a cena transexual coloca questionamentos para o próprio feminismo para os feminismos e que desdobramentos a gente pode ter a partir disso tanto do ponto de vista político como do ponto de vista digamos assim, conceitual e teórico então, nossos agradecimentos imensos por você ter aceitado o nosso convite tão prontamente assim intermediado pela Carla que também é uma companheira da gente já desde o ano passado e que tem se envolvido muito com o Porto ao Gênero e assim, como eu disse, eu queria primeiro que você dissesse um pouquinho sobre você, né? e sobre como, digamos assim, na tua história de vida entre essas questões de gênero essas questões de ativismo porque eu sei que você também tem uma prática que não é eminentemente teórica, né? como é que essas coisas acontecem na tua vida e que desdobramentos tem? Eu que agradeço, né? Está sendo um prazer estar aqui em Fortaleza com o Porto ao Gênero e assim, na verdade, o feminismo ele entra na minha trajetória junto com a militação do movimento estudantil então, ainda em tempos de ditadura na organização do movimento secundarista de uma escola de um curso de magistério eu fiz magistério no segundo grau sem querer, né? eu gostaria de ter feito engenharia então eu queria ter feito edificações e aí a questão de gênero recorta, né? meu pai disse, não, né? você não vai pra Belo Horizonte pra estudar que era o que eu queria, fazer CEPET fazer edificações e queria fazer uma carreira ligada à engenharia civil e quando perguntei por que não podia e ele disse, porque você é mulher e acho que foi a primeira vez que eu senti que ia ser mulher e isso com quantos anos? 13 pra 14 então foi o primeiro momento que eu percebi poxa, então nesse mundo a gente é posicionado de fato em um outro lugar e são outras as questões e fui fazer magistério e no magistério eu me encontrei no movimento secundarista já no Espírito Santo, meus pais se mudaram e nessa cidade eu comecei com o Grêmio na escola e pra eles era uma novidade uma mulher, né? propondo uma chapa de mulheres pra coordenar um Grêmio estudantil e depois eu fui pra Belo Horizonte pra fazer faculdade e aí já no movimento estudantil começam as leituras de fato as leituras feministas e depois mais pra frente acho que você se integra à luta no partido político e vai embora, né? então assim, pra mim o partido político sempre fez parte dessa construção do feminino e era um porto seguro pro feminismo que eu acreditava pro jeito de ser mulher que eu acreditava sim e que acredito ainda e agora a questão da transexualidade, né? recortando enquanto uma problemática ela na verdade é mais recente que ela ingressa como assim como pra alguns outros pesquisadores, né? minha preocupação começa vindo do campo da AIDS, né? eu tive um tio que faleceu isso em 91, 92 ele faleceu em decorrência da AIDS, né? naquele momento tudo muito silenciado não se dizia disso mas foi a vida no armário que provocou que provocou essa situação de vulnerabilidade e tal e que ele falece em decorrência disso né? então assim a AIDS me pega por aí, né? e eu começo então a tentar pensar um pouco nesse contexto e no mestrado eu tive como preocupação pensar como que meninos e meninas eles constroem desde pequenininhos vão sendo construídos essa ideia de ser homem e ser mulher e aí eu fiz o meu mestrado numa escola pública numa escola da Universidade Federal de Uberlândia é o colégio de aplicação com crianças de 3 a 5 anos e eu queria entender um pouco como que elas brincavam de ser homem brincavam de ser mulher e como que essa coisa o gênero ia sendo um marcador que diferenciava e quando cheguei fiquei encantada porque era uma escola que tinha naquele momento um currículo não sexista era o único no Brasil com essa perspectiva de proposta pedagógica isso em Belo Horizonte? em Uberlândia mesmo na Universidade Federal de Uberlândia a diretora é uma feminista importante na cidade hoje ela é secretária municipal de educação e já vinha nessa discussão e eu entro pra fazer essa análise e quando cheguei na sala tinha uma brinca da Teca Linda eles tinham uma peça de teatro que chamava Menino Brinca de Boneca e era muito avançada eu estou falando do final dos anos 90 e aí tinha as crianças brincando e eu me lembro a primeira impressão que eu tinha foi assim nossa o menino realmente brinca de boneca né aqui é possível só que aí com o tempo que fez um ano de campo o que que eu comecei a observar eles brincavam de boneca sim mas as meninas cuidavam elas pegavam a boneca e apoiavam o braço né os meninos carregavam de cabeça pra baixo batiam a cabeça do boneco nas esquinas de todas as mesas empiavam as bonequinhas nos carrinhos de compra então era um brincar mas era um brincar muito direcionado tinha uma diferença importante então e aí foi essas situações foram cada vez mais me chamando atenção né eu fui trabalhar depois nesse momento eu trabalhei também como 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 é eu fui auxiliar de pesquisa da pesquisa bem infano que era uma pesquisa pra aplicação de questionários pra ser a vestígio governante eu já tinha uma entrada com esse grupo por proximidade por afeto mesmo e aí é eu fui fazer a aplicação dos questionários e naquele momento é acho que você também como já trabalhou com pesquisas nesse sentido e assim você não tem nenhuma gerência sobre o questionário você não tem nenhuma gerência sobre o processo sobre o que vai encontrar e fiquei muito angustiada porque o questionário era profundamente invasivo né então assim as perguntas sobre as práticas sexuais das pessoas eram verdadeiros confessionários então assim eu perguntava e via Foucault o tempo todo eu pensava nossa mas por que deflasar dessa forma a vida da pessoa na verdade o próprio discurso do questionário já vai construindo o sujeito que se quer exatamente e assim aquela ideia da promiscuidade a ideia do não direito à privacidade então assim todas essas questões me faziam né conduzindo o pensamento de como é que lida com essa população né e aí eu ingressei no doutorado eu sempre digo que eu sou uma pessoa de muita sorte e eu estava numa boate e um amigo que é procurador de promotor de justiça em Brasília disse pra mim assim escuta você ainda gosta daquelas coisas que são assim estranhas diferentes aí eu falei olha não sei do que você está dizendo mas assim gosto de muita coisa se for mais explícito eu posso até responder aí ele falou olha tem um promotor de justiça em Brasília que ele está montando um grupo pra autorizar a cirurgia de mudança de sexo aí eu parei olhei pra ele a gente conversa amanhã ele falou sim aí no outro dia eu procurei e eu pedi o contato desse promotor era o promotor de aulas Ribeiro que hoje é procurador de justiça e o de aulas estava de fato naquele momento coordenando um grupo né que e o objetivo era mesmo da autorização ou da mediação pra realização da cirurgia 97 no Brasil o Conselho Federal de Medicina já havia regulamentado a prática médica em relação à cirurgia então eu entendi como um descompasso pensei assim por que que o judiciário tem que autorizar algo que não é em princípio ilegal o que que está acontecendo né nesse vão e aí foi onde eu foi comecei a pesquisa no campo trabalhando com as transsexuais e ao mesmo tempo como professora eu ingresso em 2006 na Universidade Federal de Uberlândia como professora do curso de medicina pra dar saúde coletiva e aí eu começo esse projeto com as travestis porque daquele contato de 2002 com os questionários 2003 ficou uma dívida sim é é como se você entra na vida da pessoa você vira ela de cabeça pra baixo com um monte de perguntas depois ela se diz tchau né e essa é uma prática que a gente escuta muito do movimento e dos movimentos né em relação da academia do descompromisso da academia em relação aos movimentos e alguns grupos e aí quando em 2006 eu propus pros meus alunos porque a disciplina que naquele momento eu ministrava chamava Medicina Preventiva Comunitária 1 a gente tinha que fazer uma uma pesquisa um exercício de pesquisa e a minha proposta foi fazer um exercício de pesquisa pra pensar como as travestis pensavam a questão da AIDS e em função disso se elas se cuidavam ou não como é que você pensava na prevenção nesse cenário a gente já tinha é já tava despontando o trabalho do 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 Benedetti né o Benedetti já tava pelo momento que ele tava defendendo a dissertação no sul e indo pro Ministério da Saúde como colaborador ele trabalhou no Ministério da Saúde também no núcleo AIDS a Berenice Bento chegando então assim era esse cenário a Berenice voltando o doutorado era mais ou menos esse cenário e aí é dessa proposta com as travestis quando a gente foi fazer o campo elas a primeira pergunta foi essa né que retorno você vai me dar né a gente não é bicho né pra vocês irem lá fotografar olhar e depois tchau né qual é o retorno concreto que a universidade vai dar e aí naquele momento a gente fez um acordo né que o que a gente identificasse de mais significativo na pesquisa a gente tentaria dar uma resposta institucional pra isso e aí em novembro de 2006 nasceu o programa em cima do salto né que é o programa que eu coordeno até hoje né e ele nasce na perspectiva de responder a essas demandas porque que qual que era o mais gritante a falta de acesso aos serviços de saúde né e em função disso outras coisas então elas acreditavam que tuberculose era uma DST né elas as práticas de cuidado em saúde eram práticas que estavam vinculadas muito ao universo de informações que elas tinham né e a elaboração que elas conseguiam fazer daquela vivência e aí em função disso a gente começa com a educação e saúde com o trabalho de campo né e em 2007 começa o ambulatório né nesse momento acho que a proximidade de Uberlândia com Brasília também facilita muito o trânsito né sem contar com as pessoas né então meu doutorado uma parte dele era desenvolvido em Brasília eu fiz o doutorado na Unicamp mas o campo era Brasília então eu tinha muito contato com Brasília ao mesmo tempo com a inserção com o movimento social né das travestis foi me conduzindo e me permitindo fazer as articulações do que que acontecia na elaboração de uma política pública ou na falta dela ao mesmo tempo estar na Universidade Federal num curso de medicina me dava um lugar privilegiado né pra pensar e aí em 2007 a gente montou o primeiro ambulatório pra atendimento das pessoas travestis né já existiam todos os serviços pras transexuais né e aí nesse momento eu já conhecia o trabalho de Goiânia que é um trabalho que eu respeito muito a doutora Maria Lusa e comecei então a pensar olha algumas coisas dá pra fazer pras travestis outras elas tem demandas diferenciadas então vamos pensar o que que é possível fazer e aí nesse universo acho que o que eu mais aprendi né e sou muito grata foram todas as portas que o movimento social me abriu eu acho que eu aprendi e aprendo muito com essa interlocução com o movimento que só faz com que a gente tenha mais responsabilidade ainda na academia de produzir algo que de fato possa colaborar pra que a vida das pessoas seja mais fácil alguma mudança nesse cenário né agora assim como é que na tua avaliação essa toda essa questão trans né questiona digamos assim dos feminismos mais tradicionais digamos assim que questionamentos é que fala-se de transfeminismo né tem um monte de feminismo que as pessoas às vezes com a cabeça meio embaralhadinha né feminismos transnacionais transfeminismo queer theory né então especificamente com relação a questão do transfeminismo a questão da trans que questionamento é que se coloca né pra feministas atuais e o que que pode surgir disso né de positivo sei lá a gente espera sempre que seja com fortalecimento do movimento sempre um fortalecimento teórico né e prático né que não fique só na questão do campo conceitual então olha é no início me lembro 2002 2003 quando começa a discussão né da questão das transexuais no Brasil e aí um lugar especial que a Berenice Bento ocupa até hoje né nessa discussão eu me lembro de uma fala dela dizendo assim olha não dá pra cobrar das pessoas transexuais que elas sejam ativistas o tempo todo né que elas militem que elas mas a própria condição da transexualidade ela provoca um ela questiona e aí as pessoas têm uma dificuldade de entender mas assim a gente se a gente pensar que a questão da transexualidade ela vai romper o que é de mais tido como verdadeiro que é o natural do sexo né então ser mulher é ter uma vagina ser homem é ter um pênis e a continuidade disso no campo social no campo social exatamente né e se posicione como mulher e que se posicione então quando a transexualidade chega que as pessoas transexuais reivindicam uma ruptura desse discurso abala né um conjunto de verdades que até então a gente estava acostumada a operar com ela né não é à toa que a transexualidade durante muito tempo e ainda hoje né na classificação internacional de doenças ocupa o F que é os transtornos mentais exatamente já tiraram homossexualidade bissexualidade mas a questão da trans continua lá é uma loucura né imagina você ter um pênis e dizer que você não é um homem então assim como uma genitália é incapaz de te marcar né então assim isso não poderia acontecer e aí com toda essa discussão as pessoas transexuais elas vêm trazer pra gente esse marcador para o feminismo e aí eu sempre penso né que as pessoas transexuais elas são profundamente aliadas da nossa luta né e além de aliadas da luta não são aliadas enquanto elas são parte da luta sim né é eu vou pensar dos homens trans que é o que eu falei um pouco ontem né os homens trans eles trazem pra gente uma possibilidade hoje enorme de discussão de duas duas formas a primeira quando eles reivindicam a maternidade né então você vê um homem trans grávidos né e aí todo aquele escândalo que você vê na mídia toda né o exótico que isso provoca exatamente porque isso tem que ser tomado com uma profunda exceção por quê? porque isso não pode de jeito nenhum virar uma norma imagina um homem querer ser mãe né então assim uma mãe não ser mulher é muito desorganizada né e aí agora mais recentemente alguns homens trans né e um especificamente reivindicando a amamentação né então assim porque pra se construir essas pessoas se constrói também um único jeito de ser transexual que é o que a gente fala o transexual do livro né então a mulher transexual do livro ela é aquela que tem que produzir um discurso e que esse pênis é repulsivo é repugnante não pode sequer falar dele sim né o homem transexual o seio é intocável né a vagina impenetrável né um sofrimento então assim você reivindicar amamentar né então assim como é que é isso né então assim são novos questionamentos e que afasta a questão da natureza da cultura dessa perspectiva de uma em oposição a outra né mas que diz olha nós somos todo parte desse mesmo nós somos construídos nesse discurso que fala de um corpo que é biológico mas que é marcado por esse discurso que é também do campo da cultura e esse embrólio vai consumando e dizendo assim pra gente não dá mais né pro feminismo que o tempo todo é pede né reivindica o afastamento das bases da natureza né quando a gente diz ser mulher não é destino né sim sim como é que então a gente vai olhar para os homens e para as mulheres trans e vai dizer assim não vocês não são legítimos porque vocês não são naturais parece que assim é a questão não é somente entre biológico e social a questão é um desejo pela norma né não sei como é que você avalia isso mas assim porque mesmo quando a gente pega por exemplo né uma uma menina né um menino que começa a se travestir tá certo e tem traços extremamente femininos e tem uma performance feminina mas por exemplo não tem a necessidade de colocar silicone né parece que isso já aconteceu né isso é uma coisa que aconteceu a gente conversando então inclusive num dos vídeos da primeira edição do curto gênero é a menina tem exatamente todas as características mas dizia o seguinte no vídeo é eu não tenho que me transformar eu sou mais ou menos assim mas aí no olhar do outro mesmo que aceite a cena travesti tudo é isso foi um discurso anunciado né a pessoa disse exatamente nessa frase ah mas ela podia colocar uns peitinhos né então mesmo que você admita uma abertura dentro dessa abertura você tem que seguir alguma norma algum padrão porque senão fica fora de sentido sim a a construção do reconhecimento né é de que como é que eu me torno inteligível pra você né passa necessariamente por alguns códigos né eu acho que o o que a gente tem que pensar e aí eu tô pensando um pouco com o Jurandir Freire assim não é a régua que eu eu tenho que entender que a régua que eu escolhi ela tá curta né não é o outro que tem que mudar eu tenho que mudar minha régua né porque cabem outras formas cabem outras expressões mas a gente percebe isso não só dentro do movimento né então assim um modelo de ser travesti né e aí muito passando pela ideia do silicone mas também nesses universos eu acho que o que é mais importante pra gente que tá na academia também é pensar que essas pessoas elas ressignificam o tempo todo né e ressignificam o próprio corpo então assim hoje a gente já não vê mais as bombadeiras serem acionadas pra colocar silicone nos seios né e aí você me diz assim ah Flávia é porque as travestis elas conseguiram pensar o quanto isso mata o quanto isso faz sofrer o quanto isso tem depois né das questões de saúde não assim eu tenho tranquilidade pra dizer que não é por aí né hoje a prótese de silicone ela é mais segura mas também ela é de um resultado estético muito melhor sim né então a combinação de fatores fez com que a prática de bombar os seios ela entrasse em desuso né não sei se você chegou a ver né eu cheguei a assistir sessão de empolgação de seios né e o período depois a colocação do cabo de vassoura com o truque produzido por elas é um ritual muito interessante assim uma tecnologia desenvolvida muito interessante se a gente pensar na tecnologia em si sim mas hoje você não vê mais essa demanda né então elas vão mudando também aí quando a gente fala do universo travesti não é um universo estanque sim né e pra te dar um exemplo no nosso ambulatório há um mês atrás nos chegou um novo desafio né que aí se você me dizer se é uma norma se vai acontecendo no Brasil inteiro eu não sei eu sei que no nosso ambulatório isso provocou uma necessidade de um novo olhar sim que foram duas travestis tomando testosterona sim né nesse cenário de um corpo marcado né por mulheres extremamente musculosas né então assim um outro corpo feminino também na mídia né e aí isso e aí nesse cenário no entanto assim é pra gente pensar né como é que esse organismo que é também biologia vai fazer a leitura da entrada de hormônio feminino da entrada de superação de hormônio masculino ao mesmo tempo muitas vezes que leitura que esse corpo vai fazer aí a gente pegou algumas expressões disso né então assim o adoecimento em resposta a isso né e que é muito contemporâneo né e aí na supervisão o aluno falou professora o que que você acha eu falei não sei a gente tem que esperar um pouquinho a gente tem que esperar um pouquinho né eu acho que é o não sei né e a academia fica muito incomodada com os não seis né a gente tem muita dificuldade de assumir não sei sim né e eu acho que esse universo diz pra gente muitas vezes não sei então quando eu entrei na discussão das mulheres transexuais na questão das cirurgias da demanda de serviços e tudo mais existia um discurso oficial da recusa do pênis do sofrimento se não acontecesse a cirurgia né no próprio campo isso foi desalinhando né e aí eu vi mulheres transexuais dizer não quero fazer a cirurgia né sou mulher independente da genitália que porto né que é o que você olha eu não quero ter seios né não quero e aí nesse universo vendo também esse as pessoas se reposicionando né e como é um desafio pra academia é um desafio também do próprio movimento entender né como é que essas pessoas chegam e qual é a demanda que essas pessoas estão fazendo e demanda identitária mesmo como é que elas estão se posicionando no mundo né eu acho que nesse sentido a transexualidade é um desafio intenso pro movimento feminista é uma parceira eu acho que a transexualidade é uma temática que é desafiadora mas que é parceira no sentido de reafirmar conosco o distanciamento né que a biologia tem no sentido de marcar uma posição social né um lugar social pra homens e mulheres né e também assim acho que os homens transexuais eu conheço alguns homens transexuais do meu campo e eu acho que não é algo que não acontece no Brasil e outros lugares também que vieram do movimento feminista né num primeiro momento se reconheciam como lésbicas e aqui aqui muitas vezes chamadas de lésbicas caminhoneiras né as lésbicas muito masculinas e que só conseguiram entender ou acender a discussão da transexualidade muitos anos depois porque se a gente pensar também a possibilidade de nomear esse sentimento essa percepção ela é muito recente né aqui no Brasil a gente tem a visibilidade e a circulação desse discurso muito recentemente né então hoje a gente recebe meninos trans meninas trans de 13, 14, 15 conseguindo já articular um discurso sobre isso mas se a gente pensasse há 15, 20 anos atrás seria impossível muito difícil eu acho que o desafio também que a cena trans nos coloca vai também pro nível político né pro próprio sentido de democracia pro próprio sentido de direito né se a gente for avaliar né de forma saindo um pouquinho das questões do feminismo e das questões de gênero mas é um desafio político né olha é acompanhar com elas né por exemplo no campo jurídico a solicitação de mudança de nome né não é só a troca de um documento né é um ato de estado exato né e aí isso é uma ruptura enorme porque é provocar também de dentro do judiciário que se reconheça a impossibilidade do judiciário de legislar sobre determinadas coisas né de arbitrar sobre aquilo que ele não não domina de forma alguma né e aí assim a gente ainda tem né é uma situação extremamente complicada no país que se a gente tem um o ministério da justiça o ministério da saúde que hoje tem a norma pra um processo né pra assegurar um processo de cuidado pras pessoas transexuais que eu não gosto do termo processo transexualizador porque eu acho que a gente não transforma ninguém em transexual né não é isso que acontece né mas é um processo de cuidado pras pessoas é e que pode ou não culminar com a cirurgia é a gente tem um judiciário que não reconhece essas pessoas ou que pra reconhecer essas pessoas cobra um preço muito alto né às vezes esse preço é a cirurgia né e eu já tive acesso a sentenças ou a determinações judiciais que dizem não a cirurgia a mudança de nome de sexo tem que ser depois da cirurgia com o laudo entregue então assim você tem que de novo é aquilo que você falou é a norma você tem que se adequar quer ser homem tudo bem mas então dá aqui seus seios dá aqui seu útero devolve tudo entrega isso tudo que aí você vai poder ser sim né mas e aí eu fico pensando assim o quanto é a forma como se fala né eu fico pensando essa semana eu vi a foto da Tami com a namorada sim e eu tenho a mania horrorosa que é de ler aqueles comentários todos gente eu leio todos os comentários das reportagens porque acho que me chama muito mais atenção do que a a reportagem assim a notícia é como que isso impacta as pessoas como é que isso produz sentidos sim né e aí na foto a namorada estava com a mão dentro da calça da Tami e a grande discussão nos comentários ela ela estava com a mão no lugar que ela estava procurando algo que ela nunca vai encontrar ah tá né então assim aí eu fiquei pensando agora mas como que você sabe que ela está procurando entendeu então esse é o falo que organiza a vida né então assim a ideia de um pênis que precisa estar o tempo todo em evidência então assim a mulher transexual ah ela tem um pênis o homem transexual ah ele não tem um pênis sim mas é o pênis o organizador né o elemento que organiza essas relações e você diz mas quanta centralidade sim né e aí muitas vezes você vê as próprias né e muitas vezes no próprio feminismo a reiteração disso tem mais um tempo? tem claro porque eu acho que o outro desafio também que as pessoas transexuais trazem né e aí elas trazem muito mais acho que não só as transexuais mas as travestis também por uma condição de trabalho é a discussão da prostituição para dentro do feminismo sim eu acho que essa discussão ela adentra o feminismo talvez nesse momento com uma outra perspectiva trazida pela população trans e aí muito mais as travestis porque eu aqui penso né que o silenciamento da prostituição para as pessoas transexuais para as mulheres transexuais tem muito a ver com o roteiro que deveria ser seguido pra você ter acesso aos serviços de saúde então quando você lê aqueles inquéritos né a formato dos serviços o que que os médicos perguntam o que que se espera de uma pessoa quem é uma verdadeira pessoa trans porque além de tudo elas tem que passar por isso né então assim ser uma verdadeira pessoa trans com certeza ela está fora a questão da prostituição porque esse pênis não poderia ser usado pra nada ele não podia poder produzir nenhum orgasmo nenhum prazer sim então esse órgão débil pode ser retirado né e aí é a prostituição muitas vezes foi silenciada em função disso também por todo o caráter moral né que ronda né e interdita esse discurso para as travestis é algo que quando você diz assim ai tem que colocar seio eu fico pensando o quanto a prostituição marca o a constituição de um ser travesti também então assim não se não faz pista não é travesti né ou travesti é prostituta né e aí o travesti tem que gostar de uma determinada coisa não pode gostar de outra não pode gostar de duas não pode gostar de três né então assim esse modus se a gente lembrar quando na primeira reconhecimento o primeiro reconhecimento do ministério de trabalho e emprego da prostituição como ocupação vinha como sinônimo de prostituta travesti travesti e transexuais isso sai na outra versão né mas a primeira versão sai assim então era muito naturalizado que as travestis sejam prostitutas sim né então assim e talvez por todo esse histórico a possibilidade de trazer a pauta da prostituição com mais força para dentro do movimento feminista sim porque até então assim as mulheres prostitutas não dialogavam com o movimento feminista assim como o movimento feminista não vinha não vinha dialogando também como com isso que você está falando lembra muito da história da régua a régua está muito curta está muito curta por exemplo com relação ao tema que a gente vai debater no curto de ano que é a questão por exemplo da pornografia né então existe uma série de interditos dentro do próprio movimento feminista que se a gente não avança nesse sentido né toda a ideia de liberdade que acompanha o movimento feminista desde a sua origem toda a ideia de libertação das opressões e tudo de empoderamento cai por terra né por conta de um discurso limitante que na verdade reproduz toda a ordem heterossexista e machista que sempre se combateu e é muito difícil porque por exemplo para um grupo de feministas a prostituição não vai ser nunca um trabalho nem uma ocupação porque ela é sempre a usurpação do corpo feminino né então essa mulher ainda que ela esteja dizendo sou prostituta porque quero ser prostituta ela nunca vai ser ouvida porque essa outra que elaborou esse discurso não está aberto para o diálogo isso me lembra um discurso quase religioso fundamentalista da questão e o que é mais preocupante é o discurso que tem ganhado um novo lugar na agenda né tem se travestido né em outros discursos principalmente no enfrentamento ao tráfico de pessoas né então assim misturar prostituição e tráfico é uma estratégia importante utilizada pelas abolicionistas no sentido de se criar uma proibição para entendo então assim é um cenário muito contemporâneo é muito atual né essa discussão de quem tem direito para falar sobre seu corpo porque se a feminista o tempo todo né se o movimento feminista reivindica o direito da mulher de dizer sobre seu corpo né esse direito é retirado dela no momento que ela é prostituta né você pode dizer mais sobre isso não porque isso está marcado pela lógica patriarcal e sim eu acredito que quando as feministas né que defendem que são abolicionistas e que ou proibicionistas né e que definem e que defendem a eliminação né da prostituição elas lêem como uma série de argumentos mas que a base dele está sentada nessa percepção né de que a a prostituição vai ser sempre a usurpação do corpo feminino pelo homem e esquecem por exemplo que existe a prostituição masculina que existe as mulheres como clientes né então assim de que que nós estamos falando né então assim quando eu vou falar do direito ao corpo né quando eu vou falar do mercado do sexo do que que eu tô falando né o que que tá sendo e me lembro da 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 dona Lourdes que é da rede brasileira de prostituta lá do Pará e eu fico sempre imaginando que trajetória teve essa mulher prostituta lá no Pará né na década de 80 construindo uma rede de prostitutas quando a gente não tinha no Brasil o acesso à internet que a gente tem hoje né então assim como é que foi isso né e escutei a dona Lourdes dizer olha eu não vendo o meu corpo porque se eu vendesse o meu corpo eu teria que ser presa por estelionato o que eu vendo é uma fantasia que se realiza através do meu corpo hum hum e eu rodei em breve falei yes né a dona Lourdes ela não passou pelo Universidade Federal do Pará provavelmente não nem fez doutorado não em lugar nenhum nem fez doutorado na vida exato na rua então eu acho que a gente precisa da mesma forma que a gente quer que as mulheres é do terceiro mundo que todas as mulheres tenham voz pra falar de si porque que então a voz da prostituta não pode ser ouvida sim né porque que a voz dela é menos importante ou é desqualificada ou é ela se torna um sujeito necessário de tutela mesmo que de outras mulheres né então assim porque que a gente não dá conta da prostituição eu acho que é uma discussão que precisa ser feita né se a gente pensar no governo federal né vamos pensar o que que ocasionou a saída do greco do programa de AIDS né do departamento de AIDS a campanha das prostitutas especificamente o cartaz que dizia sou prostituta e sou feliz ué eu sou professora e sou feliz né então assim se a prostituição é um trabalho eu não posso ser feliz com ele né então assim que discurso ambíguo é esse que o governo também tá produzindo né e tá ajudando a produzir eu acho que é uma coisa importante da gente pensar falseada da ideia da ideia de proteção de que você já se remeteu então constantemente os discursos vem tirando dizendo que é pra nos proteger vem nos ferindo dizendo que é pra nos proteger vem nos amarrando dizendo que é pra nos proteger eu acho interessante assim a gente acho que já tá com um tempinho né aí assim eu acho importante que tudo isso se enquadra muito no contexto geral do seminário de cultura e mudança que são esses outros feminismos que são esses feminismos do sul que são esses feminismos que vão digamos assim surgindo e se fortalecendo acho que muito através dessa prática como atua essa prática direta no campo e com a travesti e ouvindo a travesti a transexual e digamos assim reformulando determinados conceitos hegemônicos porque é disso que se trata é um campo de disputa teórica e conceitual diante de de determinados feminismos digamos assim já constituídos já sedimentados com discurso que geralmente é um discurso como se diz do norte né uma ideologia do norte como vai dizer o Boaventura como vai dizer a Conner e um monte de gente como a Magdalena Valdeviezo que teve com a gente se opondo questionando e tentando construir um outro modelo que na verdade é um modelo que como o feminismo se propõe também a ser um modelo não apenas para mulheres mas um modelo para a sociedade para a sociedade e sim Marcos pensando o quanto essa discussão ela não é central ainda na própria academia né esse espaço que é o curta ao gênero é um espaço muito privilegiado Ótimo a senhora pode falar um pouquinho sobre o curta dizer o que você achou o que você está achando então olha eu acho que é um espaço extremamente privilegiado né não só pela coragem das temáticas né de trazer as temáticas o quanto as temáticas são atuais o diálogo promovido com o próprio sul né trazer as feministas do sul para falar né então assim quanto isso é um privilégio para inclusive nós que estamos na academia e temos dificuldade de ter apoio institucional para produzir algo nesse campo né então assim acho que nunca vi uma experiência dessa partindo de uma ONG né e aí eu fiquei de fato impressionada assim não só com a competência da da organização mas principalmente com a a temática o cuidado o domínio teórico do que estavam fazendo né então assim todo mundo muito antenado nas questões de gênero mesmo então não é uma ONG que captou um recurso né para fazer de uma forma é utilitarista e de organizar olha a burocrática né burocraticamente a gente é bom disso a gente busca a gente leva a gente coloca ali o horário não é isso né e eu acho que é isso que é o diferencial de vocês né toda a questão organizacional é importantíssima mas a questão teórica né a formação que vocês têm e aí assim não é só você mas todas as pessoas com as quais eu conversei são pessoas que estão de verdade né é dialogando nesse campo né aprendendo essas ferramentas e isso é brilhante né então assim fiquei extremamente feliz com o convite e com a experiência do Gordo Eugênio e com a inveja a inveja vou levar com isso foi muito legal tá bom eu te agradeço muito agradeço demais agradeço a Carla por ter indicado o teu nome eu agradeço também né eu acho que toda a equipe também a equipe tá aí do outro lado gravando mas eu acho que toda a equipe também deve ter ficado encantado também com tudo que foi dito foi discutido aqui por você pela Magdalena pela Cláudia pela Maria que já passaram pela gente daqui a pouco vem outras mesas mas de vocês logo por conta de de toda a experiência boa tanto na entrevista quanto na nos seminários quanto na convivência que eu acho que é a parte mais gostosa do que o a que é que a que a eu 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto